Com o Rujo cantando pra gente, vamos bailar, bailando. Obrigada, mais sucesso. Vem pra cá, meninas. Bailando, bailando, arriba, bailando, abaixo. Nessa dança sensual, não faz mal, se envolverem de seteira, então você pode dançar. Se jogar, só não vale, pide pra parar. Todos arriba, todos abaixo, então prepara, e pum, 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 pum. Todos arriba, todos abaixo, então prepara, e pum, 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 pum. Arriba, abarro, sensualizando sem descendo o salto. Arriba, abarro, sensualizando sem descendo o salto. A energia do som tem poder, vem que tudo pode acontecer. Ser feliz é permitido, vem pra cá que o mundo é colorido. A alegria chegou pra ficar, e o sonho não pode parar. Hoje é dia de comemorar, e bom da vida. Mas essa dança sensual, não faz mal, se envolverem de seteira, então você pode dançar. Se jogar, só não vale, pide pra parar. Então você vai rirar, todos abaixo, então prepara, e pum, 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 pum. Música Então você vai rirar, vale, vale, todos abaixo, vale, vale, então prepara, para mexer, pum, 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 pum. Obrigada! Encontro com Fátima Bernardes Fátima Bernardes